Mais formatinho? Claro que tem! Então fica ligado aí que é agora aqui no jubizinho. Vamos seguindo lá da coleção, vamos lá pra falar de formatinho. Bom, é pessoal, assim, eu tô falando aqui, mas eu não tô sendo muito específico em algumas coisas, tá? Tipo, ai, onde começou o Randy não sei quem? Ai, até que número que foi o Hulk? Ai, quando que saiu esse é o Hulk? Não vou fazer tão técnico assim, vou falar um pouquinho daquelas coisas que me chamam a atenção, né? E no caso aqui do Homem-Aranha, como eu falei aqui, a parte do uniforme negro. É uma parte que eu gosto, que eu comecei a acompanhar mais seguido o Homem-Aranha, tá? Essa fase do uniforme negro eu não tenho bem certeza, tá? Mas eu me lembro assim, ó, que a parte que eu tenho aqui, tá? Eu me lembro que tem os grandes autores, assim, dessa época do Homem-Aranha aqui que eu tenho, tá? Tinha então o Tom DeFalco. Muita coisa, né, desenho do Paul Ryan, que era um cara que era legal, mas assim, hoje em dia dizem que não é, sabe? Eu vi falar muito mal dele agora, talvez ele não seja bom, e eu gostava, tava errado. Também tinha coisa desenhada pelo Sal Bucê, mas claro que aqui não é, né? Aqui é outros caras, né? Deve ter coisa do McFarlane aqui nessa época. Teve várias coisas escritas, então, pelo Gary Conway, o David Michelin, o Eric Larson desenhando, que é um baita cara. Mark Begley, que é um dos desenhistas que eu acho mais foda, que quando que falam assim, ah, desenhista anos 90, Mark Begley. O Howard Mackie também escreveu por um bom tempo, que é um autor que não é tão reconhecido e eu gosto bastante. O Luke Ross desenhou, né, não sei se vocês vão lembrar, cara, tinha o brasileiro Luke Ross que ele desenhava Homem-Aranha, né? Teve o Bennett, acho que também desenhou um tempo. Cara, eram uns desenhos assim meio padrão dos anos 90, assim, né? Ali final dos anos 90, metade dos anos 90, sei lá. E, cara, era legal, sabe? Na época eu achava até legal o Romitinha. Hoje até eu acho que eu acho mais legal o Romitinha do que na época. Não ele hoje, eu tô falando a minha percepção de antes, e hoje diz que o Romitinha não era tão ruim quanto eu achava. E também, assim, na finaleira aqui do Homem-Aranha, né, teve bastante coisa também pelo Burn, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em geral, tá? A fase do uniforme negro, acho que ela toda é bem interessante. Tá, tem quase tudo. Aqui tem o casamento do Homem-Aranha. É um arco importante, né? Inclusive esse aqui eu vou reler, porque faz tempo que eu nem me lembro mais como é que era essa bosta. Aqui, pessoal. Ah, uma grande coisa aqui do... Que eu me esqueci de falar. Uma saga que é bem legal, que saiu em formatinho e não saiu em formato americano. É Atos de Vingança. Eu me lembro de ter gostado na época, eu achei bem interessante, que eram os vilões de um herói e eles lutavam contra os outros heróis. Sei lá, tipo o Ultron, eu me lembro que ele lutou contra o Demolidor, sabe? E, cara, era uma premissa bem interessante, assim. Teve bastante história legal e teve o Homem-Aranha cósmico nessa história aqui, tá? Que faz parte do Atos de Vingança. E aqui ele tá lutando contra o Magneto. Ah, e assim também, né? O Homem-Aranha tinha muita coisa sendo publicada lá fora. E aqui dentro devia vender pra cacete. Cara, essas histórias, esses mix aqui do Homem-Aranha eram praticamente só Homem-Aranha. Daí era assim, ó, Amazing, Spider-Man, Spider-Man, Peter Parker, Spider-Man, sabe? Coisas assim. Eram três, quatro, cinco formatos diferentes ali no americano, né? Que saíam lá no americano e aqui eram publicados aqui assim, tá? Tinha também algumas outras coisas, tipo Novos Guerreiros, tá? Começou aqui. Aqui, ó. Cara, quando eu venho na banca, assim, eu sempre penso assim, cara. Hoje em dia, hoje em dia é primeiro que a criançada, né? Vou ser sincero, a criançada não sei se ela chega na banca e vai comprar um negócio, um quadrinho, sabe? Sei lá, meu... Sou meio bunda mole, sei lá, gostam de história do Minecraft, sabe? Ah, não sei, cara. Sei lá, tô viajando aqui. Mas enfim, que na minha época... Qualquer coisa de velho, né? Maloqueiro que achava na época dele era melhor. Mas assim, tu passava na banca, tu via essa bosta. Era o Venom, 15 dentes em cada polegada, né? Atacando o Homem-Aranha, assim, tu nem via direito o que que era. Cara, tu se arreganhava aí, grudava na perna do pai e puxava a saia da mãe. Mãe, mãe, me dá, me dá, sabe? Cara, era demais. Chegava em casa, lia isso aqui, surtava foda, ligava a TV, tava passando o X-Men, sabe? Bah, é loucura, loucura total. E isso aqui também, ó, o Eric Larson desenhando. Era loucura total. Isso aqui, tu olhava e caia no chão babando. O Tri-Sentinela, pô, esse cara aqui apareceu até recentemente aí na história do Homem-Aranha e do Nick Spencer, né? Que beleza. Aqui, ó, cara, Mark Begley. Mark Begley, tu reconhece ele no escuro, do olho fechado, cara. Olha só isso aqui, meu. Como é que tu vai olhar pra um troço desse e não vai querer, cara? O Homem-Aranha e o Venom e o Cardenficina pulando pra cima dele. Era demais isso aqui. E essa aqui foi a primeira revista aí que eu, que o meu nome tem pego, né? Isso aqui é bem interessante. Quando eu assinei a Marvel de Abril e essa aqui foi uma das primeiras edições que veio. Foda-se, né? Então tá. Venom. O Venom também ganhou bastante destaque aqui nos anos 90. Aqui, ó, Arte Saldo Seno. Tava um pouquinho diferente da época mais clássica dele. Mas era muito boa. E isso aqui é um delírio coletivo que não existiu. Falando em Homem-Aranha, teve também um outro mix. Que era a Teia do Aranha. Também em formatinho. Interessante que nesse daqui, eu mostrei pra vocês lá naquele outro vídeo da coleção. Que tinha uns formatos maiores, né? Depois virou o formatinho também. A Teia do Aranha. E era tudo republicação. Isso aqui era tudo histórias... Era publicada em ordem, tá? Acho que depois de algum tempo parou de ser publicada em ordem. Mas era bem interessante. Que era todas as histórias do Homem-Aranha, né? Do Amazing Spider-Man. E isso foi de republicação e entre outras coisas. Aqui grandes encontros, coisas assim. Foi até o 74. E depois, só do 75 em diante, que daí era a história inédita. Aqui é o 75. Ela daí é desenhada pelo Salvo Seno. Só daqui pra diante que foi virar histórias inéditas. Como eu falei, né? O Venom sempre em destaque. E aqui nessa época aqui no... Era um formatinho... Era um formatinho... Era um formatinho um pouco maiorzinho. Aqui, olha. Aumentou um dedo gordo. Daí, nessa época aqui... Tinha vários... Várias sagas, assim. Todo mês tinha uma saga nova do Homem-Aranha. E aqui era a temporada de caça. Que daí teve uma... Um valor lá. Estipularam pra prender ele. E daí o pessoal foi atrás dele. E daí depois ele começou a se disfarçar. E veio a crise de identidade. Que daí ele criou umas identidades novas aí. Eu gostei bastante na época. Tenho medo de reler. E achar... Descobrir que era uma bosta. E no finaleiro também da Teia do Aranha. Porque isso aqui... O formatinho, quando ele acabou... Ele foi pro formato premium. Aquele lá. E daí... Bom, várias coisas teve continuidade lá. Mas, enfim... Algumas coisas não, né? E... Bom... Enfim, que não ficou... Existiu o Homem-Aranha, mas não existia mais a Teia do Aranha. Muita coisa também entrou pra um outro mix. Depois eu vou falar. Mas, enfim... Que a finaleira aqui da Teia do Aranha... Teve Gênesis. O que que é? É o ano 1 do Homem-Aranha. Feito pelo John Byrne. Cara... Não sei. Eu li na época. Eu achei... Interessante. Mas... Talvez não fosse. E... Olha aqui, ó. Homem-Aranha 2099. Ó. Isso aqui também tem uma capa que elas são muito loucas. Bom... Vocês devem saber o que que é o Homem-Aranha 2099. X-Men 2099. Tem um monte de personagens que era 2099. O Homem-Aranha era legal. Era escrito pelo Peter David. E... Cara... Era bem interessante. Gostava bastante. Os outros personagens do 2099 eu não gostava. Tinha o... Acho que o mais interessante fora o Homem-Aranha. Acho que era ainda o Doutor Destino. Que ele era mais herói do que vilão. E é bem legal. O Homem-Aranha 2099. Se saísse num formato maior, quem sabe, né? Mas acho que vale a pena, pessoal. Se você quiser aí conhecer uma coisa que é bem anos 90. Eu gosto bastante disso aqui. Tá? Vale... Vale, vale a conferir. É o Peter David. O Peter David também é outro cara que... Se disseram assim... Um roteirista anos 90. Peter David. Depois aí do Homem-Aranha, tá? Veio o formatinho do Sex Man. Que daí teve vários arcos ali. Enfim, que não é mais a fase do Burn. Pra mim, quando que sai o Burn, o Claremont, ele não consegue ir muito bem. Não gosto muito das coisas que o Claremont fez sem o Burn. Principalmente porque depois aí vem o Jim Lee. Veio uma galera ali. Aquela galera da Image ali pra desenhar X-Men. E eu não... As histórias eram muito ruins. Eram muito bem desenhadas. E bem ruinzinhas. Não gostava. E a maioria dessas coisas também saiu em formato americano. Se você quer ver aí, tem na Panini, né? E aqui eu trouxe o que é o do Atos de Vingança. Como eu falei, é um arco que eu gosto. Eu tenho ele inteiro aqui. Claro, é várias edições aí de cada mix. Mas enfim... O X-Men, ele tinha isso aqui. X-Force. Tinha o Homem-Aranha sempre presente. Unipresente em todas as capas. Era obrigatório. E isso aqui daí... É... É o que que tinha nos anos 90, né? X-Men. E o... O Cable com o Trabuco. Maior que a capa. E aqui era a estreia, né? Esse número que eu mostrei antes era o 79, esse que é o 78. Que é a estreia da X-Force. Cara, a X-Force era... Era legal. Eu gostava de ver os desenhos assim. E a lei era meio triste. E pior que eu gostava mesmo de ver os desenhos. Mesmo sendo feitos pelo Weifel. E depois de um tempo também de X-Men, surgiu o formatinho do Wolverine. No formatinho do Wolverine, eu acho que a grande coisa, a grande sacada é a fase do Larry Hama. Que é também bem longa, tá? Não sei ao certo quando que ela começa, quando que ela termina. Mas as histórias do Larry Hama, pra mim, eu acho que eram as melhores coisas do Wolverine. Inclusive, eu acho que até hoje, assim, não me lembro de um roteirista melhor. Estou aberto para xingamentos, tá? Aqui tem uma história que é desenhada pelo Eric Larson. Né? Do Wolverine vs. Homem-Aranha. Isso aqui eu acho que até... Tem o McFarlane escrevendo, eu acho. Sei lá, velho. Não me lembro. Essa história aí não me é estranha. Aqui tem o Bernie, né? O Bernie, quando ele desenhava as coisas, assim, a galera surtava foda. Enfim, aqui o Wolverine tinha bastante coisa legal. E umas coisas bem bizarras, tipo isso aqui. A Outra Face. Lembra aquele filme maravilhoso do Nicolas Cage e de John Travolta? A Outra Face. Então fizeram a história com o Logan e o Dentes de Sabre fazendo a mesma coisa. Trocando rosto. Sabe? Bah. Muito bosta. E isso aqui é um negócio que tem um formatinho, que não tem um formato grande, que é bem legal. E li recentemente, inclusive, por causa que eu me lembro de ter gostado bastante na época que eu li, comprei, fui pra ler e continuo muito bom. Que é Wolverine e Kit Pryde. Kit Pryde... Cara, a Kit Pryde pra mim era a minha amiguinha que tava lá nos X-Men, né? Quando que li ali na época ali do Super Aventuras Marvel, ela tava lá e ela... Cara, ela era a guriazinha no meio da equipe de Marmanjo, lá de gente mais velha. E me representava naquele momento. E aqui mostra o treinamento dela com o Wolverine, com uma galera lá do Tentáculo, acho que era, né? Se não me engano, isso aí. E, cara, é muito legal isso aqui. Isso aqui é muito bom. Se você torce o nariz pra Kit Pryde, sei lá, não conhece Kit Pryde, cara, pega e lê isso aqui. Vai mudar teu conceito sobre a personagem. Ela é demais. E hoje ela tá tendo uma certa relevância aí nos X-Men do Rickman, né? Que ela tá nos Marauders, lá nos carrascos, sei lá como é que é o nome e a tradução dessa bosta aí. Mas ela tá liderando o troço. E ela merece mais holofotes aí e ela tá legal lá. Mas, enfim, cara, isso aqui merecia um formato americano aí, vale uma republicação. Isso aqui é bem legal. Enquanto isso, cara, cata aí. Revolverine Kit Pryde. Chora, boy. Daí o que aconteceu, pessoal? O tempo foi passando, os personagens foram crescendo ou morrendo. Enfim, chegou uma época lá que a Abril simplesmente fechou, cancelou Super Aventuras Marvel, Capitão América e Hulk. E jogou todos eles nisso aqui. Marvel 97. Então, nós temos aqui o Demolidor, que era basicamente o que que teve aqui, tá? Demolidor, Capitão América e Hulk. E daí outros personagens ali, periféricos, tipo o Homem de Ferro, aqui nessa edição. E aqui nessa outra, ele tinha o Mutoqueiro Fantasma. Também, como eu falei, era um cara que vendia bastante. Depois, foi pra Marvel 98, quando virou o ano, né? Ainda bem que eles mudaram o ano da revista também. E daí aqui entrou o Justiceiro. Tá, no 97 eu tinha o Justiceiro também, tá? E entrou o Thor, o Deodato, o Thorzinho, que é muito louco lá, com aquela barriga de fora, um negócio muito escandaloso. Bafo. Marvel 99, que aqui tem o Demolidor. Demolidor, não me lembro se é no 99 ou no 2000 que começa o Demolidor do Kevin Smith, né? Mas é um grande arco também do Demolidor com o Kevin Smith, lá o Diabo da Guarda. Tinha Electra, Virei e Mexi, ela aparecia aí. O Hulk ainda era o Peter David que fazia. E no começo de Marvel 97, ainda era o Mark Gronwald que estava escrevendo o Capitão América. Depois vem o Mark Wade. E outra coisa que tinha em Marvel 99, essa bicheira aqui de casar, eu me lembro de ter gostado na época e eu peguei e reli esse ano, porque me chamou muita atenção, né? Quis reler. Uma bosta sem tamanho. E uma coisa que eu gostava e eu tenho medo de reler agora é o Deadpool, que é do Joey Kelly com o Eddie McGuinness. Mas eu me lembro que ele era legal porque ele ia ser tosqueira, né? Então talvez ele continue bom. Não sei. Vamos ver. Não sei. Tenho meus medos. Marvel 2000. Tinha basicamente os mesmos caras aí. Aqui com certeza é o Kevin Smith. E começou a fase do Thor do Dan Jurgens. Não sei onde é que está o foco. Acho que está por aqui, né? Começou a fase do Thor do Dan Jurgens. Que é bem legal. Que é uma fase também que dura bastante tempo. Opa! Vamos lá. Voltando então. Com um formatinho. Mais formatinho então, galera. Começando com Grandes Heróis Marvel. Bom, pessoal. Grandes Heróis Marvel era o formato para mostrar especiais. Arcos fechados. Coisas assim. Que podiam ser encadernados numa edição única, tá? Então, por exemplo, aqui é uma história da Terra do Selvagem. Que tem o Kazar, tem os Vingadores. Os X-Men, desculpa. Era uma história fechada, tá? Geralmente eram histórias fechadas. Dificilmente tinha alguma coisa que começava em outra edição ou encerrava nela, tá? Essa aqui é a 4. Ela está bem cansada já. E essa aqui é a 5. Olha só. Essa aqui está bem boazinha, hein? Que é a do Thor. Tem o encontro dele com o Conan, enfim. Grandes Heróis Marvel sempre são histórias geralmente boas, tá? Mas às vezes são tanto. Tipo isso aqui. Guerras Secretas 2. Tem bastante coisa pior, né? Mas isso aqui é meio, meio ruinzinho, né? Aqui uma história com o X-Factor clássico, que é o Ciclope, a Jean Grey, o Fera, o Anjo e o Homem de Gelo. Ou seja, a primeira formação dos X-Men. Aqui tem um Grandes Heróis Marvel que é bem interessante, que é o do Wolverine contra o Conan. Que é aquele what if que tem do Conan, virando café. Então, cara, que coisa mais mal desenhada. Meu Deus do céu. Quem que desenha isso aqui? Guerri Quajacaica! Tá, muito ruim. Mas enfim, cara. Eram histórias assim, né? Que tinham lá. Isso aqui é um quarteto fantástico. O Simonson, ele fez uma versão do quarteto fantástico com os heróis do momento. Que era o motoqueiro, o Hulk, o Homem-Aranha e o Wolverine. Teve algumas edições que teve, né? Assim, o especial aqui que tem eles. E teve uma outra edição mais adiante que teve isso aí também. Mas era um negócio interessante. Não tinha lá que veio com o quarteto fantástico, como eles chamavam assim. Tem umas histórias mais estranhas também. Isso aqui também era uma outra... Olha só. Uau! Doideira! Epicos Marvel. Também eram umas edições especiais. Também saia cada marte de papo. E essa aqui tem essa capa muito louca. Lembra que eu falei que o Homem-Aranha vendia pra caralho? Então, o Homem-Aranha tem muito especial do Homem-Aranha. Esse aqui é o Carnificina Total. Tinha outros aqui. Deixa eu ver se eu separei. Ah, tá aqui, ó. Homem-Aranha Anual. Também, ó. É um caralhinho aqui. Um caralhadinho. Também era um negócio que tinha vira e mexe. Também saiu isso aqui. O Melhor do Homem-Aranha, pelo Todd McFarlane. Também é um encadernadinho com as histórias do McFarlane no Aranha. O Aranha vendia pra cacete. Depois, Super Omanac Marvel. Também era um omanacão. Cara, não era uma história gigante e fechada geral, tá? Tinha várias histórias e vários personagens que dependia. Cada edição era uma coisa muito louca. Super Omanac Marvel. Mas era legal que era bem grossão. Tu podia, sei lá, vou... Vou passar o final de semana na casa da minha avó. Daí tu pegava um desses e tu passava o final de semana lendo. Sabe? Nossa, sim. Outras coisas que eram legais... Ah, isso aqui, ó. Força Psi. Isso aqui era um negócio que era novo universo. Era um... Tipo, meio que um reboot. Um universo novo da Marvel. Não deu certo, né? Pra variar. Essas ideias nunca dão muito certo. Mas eu tenho força Psi porque tem essa galerinha aqui. Que era desenhada pelo Mark Teixeira. Que é um desenhista que eu curto a full. Mas não é nada assim. Meu Deus, que legal. Outra coisa que a Abril fazia, que eu gostava bastante, eram essas edições aqui. Origem dos super-heróis Marvel. Não me lembro se tinha da DC. Escreva aí embaixo. Eu me lembro que tinha uma edição que era das origens dos vilões. Mas não sei se tinha meio seguido isso, tá? Mas da Marvel tinha meio seguido. Daí era a origem dos personagens. Aqui tem o Demolidor, enfim. Às vezes eram releituras. Às vezes era uma história de origem mesmo, original. Sabe? É legal, cara. Principalmente pra galera que tava começando a ler na época. Ah, quero saber como é que o Demolidor ganhou os poderes dele. Daí tinha isso aqui. Vale a pena. Não sei quantas edições que teve. Essa aqui eu só tenho a 8 mesmo. Mas é um negócio que poderia ser feito, assim. Sei lá, daqui a pouco pegar e fazer uma encadernadinha disso. E uma outra coisa especial também que tinha era o especial do mês. Isso aqui também foi nas finaleiras lá da Abril. Tinha muita personagem saindo lá fora. E pra fazer o despacho dessa galera aí, eles fizeram esses especiais do mês. Teve da X-Force, teve da Tropa Alpha. Me lembro que teve Thunderbolts, Excalibur. Não me lembro se teve mais algum outro. Mas, cara, o Thunderbolts eu gostava, mas as outras edições eu comprei só pra ter fechado o arco. Isso aqui é da época ainda, tá? Não me lembro que ano que é essa camisa. Mas, enfim. Não, era... Esse X-Force aqui não é meio porcaria mesmo. Bom, pessoal. Semana que vem tem mais uma parte. Então, o vídeo tá grande de novo. E na semana que vem, então, vamos falar um pouco mais sobre DC. E aquilo que tem de importante lá na distinta concorrência. Então, te inscreve, deixa teu like e assina o canal. Pra semana que vem voltar aí pra gente falar um pouquinho mais sobre formatinho. Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!